Eu não gosto de Lava Rounds, o Dragão Infernal, véi. Ah, eu gosto, mano. Mas assim, eu cheguei em 3, 600 e pouco, mas já não ficou tão bom, tá ligado? Porque a galera tá usando muito... Barbar de Elite. Muito deck spam, com Goblin, Barril de Goblins, Exército Esqueleto, Horda, Servo... Deck é rápido, né? É, pra usar Mineiro, Conceiro, então o Dragão Infernal fica inútil, totalmente inútil, mano. Sim, mas se o cara tiver Lava Rounds no deck e o outro carinha tiver Barbar de Elite, ele joga o Lava Rounds, só jogar o Barbar de Elite já era, filho, já acabou a torre. Então. Ah, não, mas por isso que eu uso a Lápide, né, cara, e o Mago de Gelo. Acabou, filho. Se arregata com... É, se não, calterada boa. É, pô. Eu caltero o Barbar de Elite com Exército Esqueleto e o Mago de Gelo. É, mas o problema do Exército Esqueleto é que o cara com um zapzinho simples já te arregaça, né, cara? Ele te caltera com 2. Agora, a Lápide, ele vai demorar porque já vai sair o Esqueletinho. Ele perde tempo no Esqueletinho, o Mago de Gelo já tá deixando ele mais lento, a Torre já tá batendo nele. Aí ele chega na Lápide, quando ele dá uma porrada na Lápide, ainda vai sair mais Esqueletinho, ele fica todo embananado. Eu usava o Exército também, mas, pô, fica muito escroto. Meu deck principal usa o Zap, Mega Servo, Mineiro, Espírito de Gelo, Lenhador, Princesa, Spark e Gigante. Pô, que deck ruim, mano, vai se foder, tá de sacanagem, velho. Liguei 3.500 com ele, né? Cê é louco, mano, jamais. A galera voltou até a usar bastante Spark, cara, por causa do... Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Nada, filho, no tempo do Spark atirar, o cara já... o Barbar de Elite já comeu com o desse. Não, se ele colocar lá na frente, o Spark carrega antes do Barbar de Elite já na Torre. E é o mesmo custo, né, cara? Então, fica elas por elas. Mano, mas a delícia é quando cê coloca o ex-esqueleto e o maluco não tem Zap. Meu Deus do céu. Aí é... já era. Aí é só alegria, meu chave. O drone localizou uma bomba. Vamo ver o que que nós faz aqui. 10 segundos. Vamos lá por trás, mano. O que que é o último? Lá no servidor? Falta 5 segundos. É. Deixa meu drone aqui. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Bate lá e clave-se, meu Deus. Didi, depois não aceita lá na Enche, mais essa situação. Ah, não aceitava não, velho. Pera aí, Didi, eu vou descer o drone lá. Ainda bem que eu falei Didi, não Vini, né? Não, mas eu só tô falando pra ele dar uma dica só, mano. Eu acho que não... Eu acho que eles não reforçaram em cima, viu, galera? Pode aí, Didi, não tem ninguém, não. Pode abrir também que não tem nada. Pode abrir aí, Didi, pode abrir. Mas tem alguém aqui em cima. Ou não? Caralho, tô passeando com o meu bagulho aqui de boas, velho. Moleque, não tem ninguém aqui, mano. Caralho, destruí todos os jegues. Ó, tem um... Tem um aqui, ó. Dentro aqui, ó. Marquei nossa. Atrás! Ai, agora, né? Ai, caramba. Me mata, me mata, me mata. Ó, tem uns caras no corredor nem do banco. Obrigado, hein? O meu ativador foi protegido novamente. Porra, ah. Porra, nossa. Eu falei ainda, mano. Bom, mano. Quando você falou, eu já tinha morrido. Cê, porra, cê é foda. Cê já entrou no chame. Moleque, tem que ir pra... Caralho, todo mundo tá morrendo, mano. What the fuck? Não, o Hulk não tá em estacionamento, não. Nossa. Quase que... Ah, não, mano. Quase que bate em fileira ali. Tá mais sob sua guarda. Tá lá na outra bomba, B... Ou, na B lá, o Vini. Quem que tava aqui em cima? Tá tudo na B, Vini. Lá do outro lado, lá, mano. Tá furado. Abriu o teto aqui? Ó, a caveira tá... Ó. Boa, velho. Boa lá. Puts, eu sabia que eu tinha quase matado ela, mano. Cê é louco. Ganhei em C-35. Ó, o Doc tá atrás da mesinha. Tá furado, tá varado. Lá na... Tá lá. Tem dois, tem dois. Só matar o Yeg, velho. Se o Yeg mor... Porra. Tem dois ali. É, eu tô ligado, eu vi, mano. É, eu tô fudidaço, mano. Isso é real. Tá, porra. Eu não sei se... Tem drone? Ah, não. Tem como não. Ah. Nossa. Essa, porra, esse bagulho cinza não vai ver porra nenhuma a tomar no cu. Porra, nem ele viu, mano. Nem ele viu, certeza. Porra, essa dá pro nosso ter levado 5k ali fácil, mano. A equipe do Filho da Puta não espera, mano. Tá todo mundo junto, mano. Tá todo mundo junto lá na alta sala. Não, nossa, tava vindo por trás, cara. Eu tava dronando ali, falando. Daí o cara já entrou, deu as costas pra caveira. Já era. É, eu não vi a caveira ali. Vou meter um Capcãzão aqui, que eu acho que o nego vai cair nessa porra, velho. Capcã, eu acho que é dupla no... Moleque, eu tô fissurado nesse Capcã, velho. Agora eu sei porque o He-Lo sempre joga com essa merda. Moleque, é muito bom, mano. E a arma dele não tem recorde. Ah, mas a arma dele de dano é bem bosta, né, velho? Ah, é engraçado. Não tem nada engraçado não, seu palhaço. Eu tenho a cara de palhaço. Eu tenho a cara de palhaço. Eu tenho a cara de palhaço. Galera, vocês vão fechar em cima lá? Eu tenho a cara de palhaço. Paragem, reforçada! Meio que tá contando não aqui. Armadilha preparada, manter distância. Vamos lá em cima. Fico encontrando. Armadilha localizada, deixa o trouxas vir. Ah, dá pra dizer que tem um porto em cima? Se continuar nessa rádio, os inimigos detectarão. Não, só isso não, mas não pressionou. Dispositivo à porta. Ideal para o meu posto. Carrega a munição! Ah, fica aí, Vini. Então vamos lá, que é a escada. Peguei, Ashe. Tá entrando aqui já, já vai entrar aqui já. Acabou de entrar drone de choque. Barricada posicionada na porta! Arame farpado. Tem mais de um ali, viu, Thiago? Porra, é falar pros... Na moral. Puta... Não, fico de merda. Não, não entendi nada que você fez, mano. Sério, é um mesmo. Tava onde? Não, tá aqui no corredor, na minha ocorra. Reforço de paredes concluindo! Caralho, vai se foder, mano. Porra, não morre, arrombado! É, vai acabar a minha bala. Vou segurar agora. É a Twitch. Não sei se tem mais. Tem alguém em garagem? Tinha mais aqui, ó, Thiago. Você viu, mano? Até agora não deram as caras, não. Não, só vê a Twitch. Não sei se tem outro atrache com ele. Opa! Estoura de garagem, hein? Tá lá atrás do... Tem alguém gemendo aí, por quê, mano? Inimigos localizados! É Black. Black tá meadá. Tá 30 de vida. Tá na escada? Ah, não, mano! Porra, Twitch meia vida, velho. Twitch meia vida lá atrás, galera. Deixa eu ver lá atrás. Isso, não mete a cara, não. Tem um aí, o Hiro, na garagem. Ó, o Black tá na garagem e a Twitch tá lá no Didi, mano. Que boa. Twitch tá aí mesmo, Didi. Deixa eu ver se alguma câmera que possa ajudar. Aí, Hiro, você viu ele ali, né? Vamos, Thiago, realidade. Puta, velho, se eu pari, eu vi. Boa, aí ferrou. Boa, Didi. Segura aí, segura aí que o defesa tava lá com ela, velho. Se ele der a cara no corredor, eu aviso. Tá. Deixa eu marcar o defesa lá, velho. Tá entrando, tá entrando, tá entrando. Tá entrando, tá entrando. A direita, a direita. Tá, tá. Boa, Didi. Salvou, moleque. É nóis, tamo junto. Jesus, quando tem que fazer alguma coisa, né? Só pra não perder o costume, né? Tá ligado. Caralho. Ô, louco, ô, bicho. Ô, louco, ô, bicho. Ai, nesse bolso. Ô, Vinicius, ainda tá gravando? Sim, sempre grava, velho. Sempre gravando, né? Aqui a fábrica não para, filhão. Cê é louco. Você tem o quê? 10 Tera de HD, velho? Eu tenho, mano. É um Tera só de gravação, né, filho? Senão, não aguenta parar. Não, já tem duas gameplays de 40 minutos cada. É, exato. Essa é a terceira já. Não, e eu gravo minhas lives ainda. Vou te falar de 2, 3, 4 horas. Imagina, sério. Você grava mais do completo? Sim, mano. Ah, porque às vezes, às vezes dá pra salvar alguma coisa, né, mano? De fazer uns highlights, fazer algumas coisinhas. Mas cê apaga direto, não apaga? Sim, lógico, né? Porra, cê também não pode ser. Cê não pode, né? Nossa. Mas é... Mas é um servidor aí em casa. Não, eu tenho um HD só pra gravação, né, velho? É um HD só de gravação, sem nada. Mas essa... Essas gravações cê manda pro editor ou é você mesmo que faz ela? Qual? A edição dessas lives? Não, da live. Na live eu aproveito pouca coisa, mano. Às vezes é tipo... Highlight de Drain, porque esse aqui... Não, mas é você mesmo que faz ou tu manda expor? É, eu mesmo que faço. Ah, tá. Eu sei qual que é as partidas. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Aí fica mais fácil pra você, né? Sim, fica mais fácil. Se eu mandar pro cara, aí o cara não manja muito no jogo, aí fica fora. A beira tá fora, hein? Tá ali naquele quartinho. Ó, marquei ela, ó. Ela vai sair voada. Que quartinho que é isso? Dá pra marcar aqui. De frente... Ah, não... A gente não desce ali pelo teto naquelas escadas. Ah, lá em cima. É embaixo aqui, ó. Deixa pra... Aquele quartinho ali. Pra joalheria, sei lá. E é que é ali em cima. Meu Deus. Onde? Bandit em cima, na verdade. É, achei que manda pra você... Só que tá melhor. Aí, já achou, né? Nossa, pegou a caveira. Tá te bom. Tá te chato. Repondo munição! Agora timei. Caveira. Eu acho que ele é desse. Ô, Hiro. Mexe um pouquinho seu drone. Só pra eu poder ver atrás. Ô, Hiro. Tem um cara aqui, ó. Aí. Valeu. Ele ainda tá no spot? Não, não tá mais não. Só ele. Botei o dock. Tá atrás do outro parado aqui, agora. Pro choque. Ah. Pode ir. Tem que começar a abrir o termite line, pra gente... Fazer alguma coisa. Você tem alguma dica de mouseball aí? Peguei, Bench. Pega alguém em cima, ô Thiago. Nossa. Tá da onde, Hiro? Lá de dentro, mano. Vou abrir aqui, hein. É, não. Deixa. Aí. Sai na outra... Sai na outra... Onde, velho? Ah, pegou eu lá dentro. Boa. Tem uma câmera aí, onde você tá? Tem uma câmera em cima. Em cima, ô Thiago. Oi, Thiago. Tem pouca bala, tá? Plantar, hein, galera. Plantar em 30 segundos. Eu acho que dá pra plantar, mano. O dock tava lá no... Não, hein, não, Didi. Aí, não. Não plantei, não. Não plantei, não. Ele tá marcando aí. Não? Bala no Thiago, lá, ô. Calma aí. Tudo aberto aqui, caralho. Calma, calma. Você ativou. 15 segundos. Restam 15 segundos. Ele tá no bomba na frente. Tá vindo, tá vindo. 10 segundos. Ai, caralho. Didi foi plantar num lugar que eu não faço ideia, ó. Entendi. Foi nada. Valeu, velho. Tinha que falar. Ah, eu fui pro local. Tipo assim, ó. Como o Thiago tava marcando... Ah, o cara me pegou pelas costas, mano. Olha isso. Tinha que ter passado a manteiga no cara. Ah, mas ele não sabia onde tava, mano. É. Ah, mas eu pensei uma parada e foi acontecer outra. Você tem que agora... Agora o Capcom vai matar, velho. Confia. A gente pegou lá embaixo. A gente ganhou lá embaixo. Ganhamos. Hum. Eu vou tentar fazer um spotzinho, mano. Não sei se vai dar muito bom, não. Mas, enfim. Alguém tem uma tique de um mouse bom, mano? Razer, cara. Muito bom. Pode confiar. Eu não tenho, mas eu aconselho. O que eu uso é bom custo-benefício. É um kit da CM Storm. Ele vai até 1.200 dpi. Eu uso um... Eu tô usando um... Eu tô usando um... Ah, multibailer. Deixa eu ver. Vou até ficar quieto. Aparece! Foi reforçada! Mano, tem um destrador assim. Ele é bom, cara. Comunicado. A área da bomba foi compreendida. Eu tava olhando o logístico do 403. E... Um da Razer. O Apsis. Ah, o cara tem que ser muito entusiasta, mano. Pra dar, sei lá, 400, 500 no mouse, tá ligado? Não, eu não vou comprar aqui no Brasil, não, mano. Ah, ele sim. A armadilha na passagem. Afastar da área de explosão. Os inimigos localizaram uma bomba. Armadilha preparada. Mantenha a distância. Faltou um reforço aqui. Peraí. Dá pra ir, não? Vou tentar. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Ah, beleza. Tiago quer ser seu amigo. Ah, eu não aceitava, não, mano. Nossa, um ano que eu mandei. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Só chegou agora. Aceitar. Vou matar no Capca. Duvido, cara. Duvido. Aposto 10 pontos que você não mato. Peraí, peraí, peraí. Fudeu, fudeu, clã. Quer ajuda? Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Tô fudido. Cuidado, cuidado, cuidado. Deve ter alguém de rapel, entendeu? Deve ter de rapel, mano. Tem. Vai entrar rushando em mim, velho. Tá vindo agachadinho. Oh, mas relaxa. Valeu, Tiago. Valeu. Obrigadão, mano. Ó, tô arrombando peça. Descontou em mim, mas brigadão. Tá em cima aí, ô. Moleque, eu não sei como é que eu não acertei o termite. Termite tá clara lá, Tiago. Lá em cima, na clara. Se fosse uma mirazinha melhor, eu tinha acertado, velho. O Luigi tá ali, ó. O Luigi tá ali onde que eu morri. Onde eu morri? Na salinha esquerda. Onde, quando é refém aí, em cima. Boa, Tiago. Pegou a termite, né? Tô ligado que você deixava aqui. O Luigi é onde é a salinha do refém, mano. Sei lá que... Sei lá onde que é a salinha do refém. Meu Deus do céu. Que é isso, Jesus? De onde que eu tomei o tiro? Não, eu quero ver se... Pô, o cara entrou no único lugar que não tinha capa, mas é um filho da puta. Ah, não. Tá brincando. O cara anima tudo o teto, galera. O teto tá arrombado. Anima tudo o teto. É, é o que eu falei. Ela tá em cima. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Só segurar, mano. Três contra um. Pelo amor de Jesus, velho. Que isso, hein, Hero? Eu vi isso aí, hein. Ó o Robeck começando. Ele vai escrever, ó. Ih, caralho. Ih, Thiago. Bem-vindo ao clube, cê é louco. Ih, deve ser a mesma internet do Didi, mano. 100%. Não, até que hoje a minha internet tá segurando bem, mano. Ó. Tá aqui. E o cara disse que ia dar uma melhorada. O cara trocou uns equipamentos, Vini. Falou assim, ó. Vai dar uma melhorada aí pra você. E eu que voltei de viagem um dia mais cedo porque eu não tava vindo calar essa internet. Pô, eu coloco dois mega de internet pra receber 0,3. Ótimo. Caraca. Moleque, ó quanto eu tirou e errei nela. Tudo bem que eu acertei cabeça horrores, né? Mas, enfim. É, é mesmo, cara. Acertei cabeça horrores, né? Cê é louco. A cabeça ali é uma moringa, parceiro. Deve ter um capacete embutido ali, não é possível, velho. Oxi. Tem uma cara fácil de tartaruga. Caralho, viado. Meu Deus, mano. Eu fico impressionado nesse jogo porque tem hora que, tipo, mano, você só vê a cabeça. Você atira na cabeça do cara e não acontece nada. Não acontece nada? Porque aconteceu comigo. Porque eu dei a gas no dia que é só que ele não morreu, né? Não tem... Mano, é muito nicho esse jogo. O cara tem... O cara tem buff de esquiva na cabeça. A bala bate e vai pro lado. Caralho, velho. Porra, o primeiro arregado foi o Vini, né? Mas ele voltou. É, tô esperando um cara voltar aí, mano. Acho que o cara vai voltar não. É, vai ficar feio. Tá iniciando o jogo de novo aqui. Isso é louco. Eu acho que o cara deu o kit, viu, Didi? Porque na hora que eu caí, eu não queria falar nada não. Mas eu vou botar do PS, velho. Falar nada não, hein? Não, mas o meu jogo deu erro. Não. O seu jogo deu erro? Deu. A idade, acho que ele quitou. Eu também acho, velho. Se você assiste, vai muito lúdico. Vou perder patência, não. Out F4. Aí, ó. Deixei um droninho debaixo da mesa, hein? Deixei um droninho debaixo da mesa, acho que ele não moveu, não. Puta que eu pariu. Cozinho é chato pra caralho. Tem dois em cima, mano. O Jag e o Bendit. Ô, Didi, você tem uma 1z1. O desativador foi protegido novamente. Oi? Você localizou uma bomba. Vai até lá e... Sai, não, não. Não vou comprar. Eu falei pra ele que eu tô viciado, velho. Jogo da hora, mano. Ah, eu já vi um Jets jogando. Eu já vi umas lives com uns caras jogando. Eu achei bem da hora. É, da hora quando você acerta o tiro e conta, né? Acho que quando você acerta o tiro e... Tá bem, tem essa, né? Ué, tem isso também, é? Tem dois aqui, ó. Esse aqui é onde? Se você tá bom. Eu, eu... Olha só. Tá vendo o ponto amarelo no mapa? Tá em cima ou tá embaixo? Não, tá dentro do bom. Praticamente dentro do bom. Tá tendo em cima. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Ó, o Hulk tá dentro. Mateu o Bench. Nossa, que delícia, velho. Adoro quando o nego vem bobinho, assim. Hulk e Jäger tá dentro. O Jagg tava fora também. Cuidado, hein, galera. Cuidado, hein. Ó, o Hulk... Ele tá dentro. O Hulk tá no bombe. O Hulk tá no bombe. Ah, tá atrás da parede agora. Tá aberto aí, hein, Júlio. Cuidado, hein. Aperta a porta. Deixa eu jogar meu drone lá em cima. Ó, aqui no bombe B... Mas tem que achar o Jagg e matar o Jagg, velho. Dá uma granada aqui, de onde que eu marquei. O Jagg tá dentro, seu filho. Você tem certeza? Ah, tá os três dentro. Tem três dentro, galera. Não, tá faltando um. Doc... Ó, o Doc já foi. Pera aí, galera. Morre ainda não, porra. Pera aí, time. Tá todo mundo dentro agora, o resto? Certeza? Os três? Destruíram meu drone, maldito. Se os três estiverem dentro, entra lá e estoura em cima. Não, não. Os três não estão dentro, não, cara. Tá só o Jagg e o Hulk. O Hulk, o Fuse tava fora. Fuse? O que Fuse, mano? Ô, o Fuse. O Fuse tá ali também. Tá ali na salinha, o Vini. Ah, tá os três aqui sim, mano. Ó, o Hulk tá ali. Tá os três sim, tá os três lá dentro. Tá os três lá dentro. Só que não tá na salinha. Tá os três lá dentro, eu já vi já. Você voltou munição! Vida a cobertura! Vida a cobertura! Não, não desce de rapelo não, vinda louca! Aqui não. Tá com choque, tá com choque, tá com choque. Eu sei, ó. Cadê o Heer pra abrir? Quebra aqui, ó. Já morreu. O Fuse tá aí. O Fuse tá bem. 10 segundos, mano. Fudeu. Restam 15 segundos. Vé, que não saiu a curva. Ah, não, mano. Eu errei a cacau, velho. Dois na direita, Didi. Restam 15 segundos. Ah. Praia do escudo, nem tinha como. Tinha que ter segurado mais um pouco, velho. Caralho. O Heer morreu. Você morreu de onde, Heer? Eu adoro quando o Heer fala, sabe? Eu adoro ouvir a voz dele, mano. Buraco aí. Buraco aí. Puta que pariu. Beleza, tá certo. Buraco aí. Nossa senhora. Vocês querem ir lá em cima, mano? Sei lá, não quero lugar nenhum. Eu só votei na maioria. Ah, eu vou votar sem fotos, mano. Sério, é o mesmo. Eu também. Lá em cima é hard, mano. Não, não sei. Ô, Didi, se nós dá uma promoção do H1Z1, eu te dou o H1Z1 aí. Poxa, aí. Tá vendo? Caralho, dá pra mim também, mano. Cê é louco. Já tem? Ah, mas eu pego mais um tempo pra eu ver se esse é o problema, né, Didi? Cê é louco. Só se tiver. O problema que eu já tenho é só mandar mais um. Caso contrário, esquece. Caralho, cê é louco. É porque eu tô com R$23,78. Todos os jogos maneiros custam R$28,79. Cade de R$1,00. Ó, reforçar aqui atrás, hein, galera. Faltando três horas. Ih, foi botando um reforço aqui, hein. É, eu já reforcei tudo, já gastou o meu. Ah, lá atrás lá, ó. Tá aqui na Kay Pixel, maroto. Nossa, eu vou ficar aqui e reforcei pra gente desaventuar eu numa skill aí. Pior que essa sala aqui é ruim de onde você se posicionar, mano. É horrível, cara. E puta que o pariu. Ai, Hiro, morreu. Ó, o Hiro ficou até o fim lá. Sai daí, sai daí, velho. Caralho, mano. Como assim, galera? Não, mano. Ai, meu Deus. Peguei o... Peguei o tema aí. Ah, já era. Perdemos já, fi. Já era. Cê é louco. Só se eu fizesse inculcar no Capcom agora. Foi daqui da porta? Foi lá de trás. Pode vir. Ai, meu Jesus. Vem pra trás, vem pra mim, vem pra mim. Ah, tô indo, amiguinho. É nóis. Mas ele não pega nós dois aqui, né? Pegou não. Oba. Tá na janela. Tem mó galera aqui atrás, velho. Acho que é a janela. Não, atrás de você, mano. Foi daí, não. Entrou, entrou, entrou. Pelo ativador de bomba em posição. Tem um embaixo de você. Recarregado, preciso de cobertura. Moleque, nem vi, velho. Só Jesus me abençoando essa aqui. Resta um inimigo. Boa. Defusa, defusa, defusa. Vou baixar o defusa agora. Defusador, tô camisado. Gastei. Pô, gastei ali, né? Gastei abrir, mano. Tá bom? Ó, subacado. Tava assistindo o defusa. Eu teria me dado PK. Moleque, eu nem sei como é que eu matei o cara, velho. Puta que eu pariu. Eita, alguém se suicidou ali que eu vi no final, hein? Mano, a gente só tá jogando prorrogação, velho. Pô, essas gameplay aqui vai ficar um filme, mano. Vai tomar no cu. É o filme, exatamente, cara. Caralho. Vou de capa de novo, porque eu tô gostando dele. Pô, agora a gente pode defender no melhor lugar, hein? Se é legal. É, melhor lugar. Oi, gente. Ó, vai ser a terceira ranking de quem a gente vai ganhar na última, hein? Eu já tô botando fé, né? Mas... É. Terceira, não. Acho que é a segunda, hein? É a terceira. É a quarta ranking de quem a gente tá jogando. A primeira a gente perdeu e ganhamos três. Já com essa seguida. O avião a gente perdeu, né? E depois a gente ganhou duas. Acho que foi a única que a gente perdeu foi o avião, acho. Então, a gente jogou três. O avião a gente perdeu. Se a gente perdeu uma, a gente já tá indo pra terceira vitória agora. Ah, sei lá, mano. Você que, porra, com os fones. Você que vai dar vídeo pra caralho com 45 minutos nessa porra. Meu Deus do céu, eu peguei. Nossa. Galera, quem vai reforçar isso em cima lá? É porque, tipo... Você lembra? Eu vou reforçar aqui na... Eu vou apertar o botão do game e apertar o botão de direito, que é o que eu tenho de tirar. Aí eu preciso de apertar o seu. Ah, você é bom. Eu sou em frente com você, seu lixo. Ah, jamais, filho. Matei pra caralho, é. Ficou a minha puta, cara. Olha a explosão. Ficou a minha puta. Ô, Thiago, vê se não morre daquele jeito não, hein, mano. Por favorzinho, panói. Arame, papado, ok. Tenho certeza. Por favorzinho mesmo, cara. Vou ficar marcando o garagem. Pegue alguém avançado. E eu vou ficar lá. Marca aí pra mim, Thiago. Vou só botar um carro pra ele. Tô marcando. Ah, eu vou dar um... Mano, deixa eu te dizer que você dá merda. Eu tô marcando o garagem, mexendo, sei lá, na mesa dela. Ha! Tem dois drones aqui, Thiago. Tem que garagem. Ué, moto é a hora. Ah, não vou nem falar nada, Hiro. Entrou ali. Tem garagem, tem garagem. Que é esse, Thiago? Entrou, tem mais de tamanho. Nossa, que delay que é esse, Thiago? Meu Deus. Ah, a Twitch, Twitch. Ah, caralho. Marca aqui. Marca aqui. Mano, eu não sei o que que... Porra, caralho. Ele tem mania de começar um round e vai fazer as paradas. Porra, mano. Que que foi essa do Hiro, velho? Caralho. Ah, opa, vended. Ah, mano. Porra, desnecessário, velho. Nossa, eu sou muito Deus, velho. Na moral. Putar a garagem morreu. Acho que é os doze ali no servidor. Porra, galera. Por favor, mano. Começar o jogo, para, velho. Não põe mais põe. É outra aí. Outra esquerda, Twitch. Só segura, velho. Relaxa. Hum, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Será que ela vai plantar, mano? Se eu der a volta? Provavelmente. Tomara que não. Tá fechada a porta. Que beleza, velho. Putz, aqui também tem formula que fechou esse aqui, mano. Ó, Didi, que rotação lixo foi essa, mano? Ah, não. Boa rotação. Vem pegar daqui ou sou mula? Não, tá certo, tá certo. Eu esqueci. Nossa, Deus. Joga demais. Deus. Esse quer ser dentista. Deus do Didi. Você, aí, tá maluco, cara. Você é Deus. Te amo, velho. Caralho, joga muito, mano. Atirou e saiu. Cê é louco. Caralho, moleque. Eu tava zoando porque a mula que fechou tudo fui eu. Ah, mas aquele pixel que cê pegou ali, caralho, ele é bom, mano? Cê já pegou duas vezes a mesma. Eu mais acertamente no outro round. Sim, então é isso que eu ia falar. Foi duas vezes a mesma pessoa, velho. É isso que eu rodei, entendeu? Eu vou rotacionar pra pegar ela por lá de novo. Vou pra cacete. Eu sabia que ela ficava com medo de pegar o defuse, porra. Sabia que eu tava ali. 25 minutos pra liberar a nova arena. 25 minutos, velho. Pô, da hora, mano. E eu... Ah, já apareceu. Não vai mudar nada pra mim mesmo? Eu já tô na porra da arena. Nós estamos em contra da boba. Não, vai mudar o que? Vinha oferta lá, porra. Não, oferta vai ter que esperar. Vai esperar virar, né, Didi? Não vem assim, não, porra. Ué, mas 24 horas? O que que é 24 horas, porra? Não é nada. O que que é 24 horas? Tem pra caralho, viado. Cê é louco. Mano, eu comprei hoje uma oferta de baú super mágico, cara. Na sua conta principal? Já, já eu tô com 14 mil gemas lá, mano. Cê é louco. Mas foi na sua principal que cê comprou? Foi na principal, é. Eu tô com 8 e pouco daquela promoção do... Tô com 7 mil e poucas gemas lá. No Natal, pô, eu comprei todos. Eu só não comprei a do baú gigante. Pô, eu acho. Não reforçaram em cima, hein, galera. Não reforçaram em cima, hein. Eu indo agora é reforçar em cima. Eu nunca fiz a abertura de baú lá no canal. O Bench acabou de ir lá, tá reforçando em cima. Ah. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Tá fazendo o segundo reforço. É o G, é o G. Vou já pra tentar pegar isso. Acabou de sair, acabou de sair. Saiu, saiu. Caramba. Andou, não. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Vou marcar, vou marcar. Fica, fica estranho, ele foi choque. Caramba, mano. Tá indo aí, tá indo aí, tá indo aí. Meu Deus do céu, o Bec. Tá indo você, tá indo você. Deu a volta. Vai atrás, vai atrás. Atrás, atrás, atrás. Tá falando comigo? Não, calma aí. Tá na sala, tá na sala. Ó, tá indo aí. Atrás, atrás, atrás. Ah, eu ia roubar sua kill. Filha da puta. Eu sei, eu vi. Arrombado. Ah, de visão, Mito. Sou muito seu fã. Fala assim. Se você deixar eu matar, eu dou. Ô, tem um pulso no elevador lá, ô. Ô, nossa. Se você destruir em cima o alçapão, você pega. Ai, meu Deus do céu, Bec. Eu ia pegar ele na facada. Ele saiu na hora. Aí, ó. É foda, nego. Fome de faca, velho. Vai tomar no cu. Fiar faca no cu, desarrombado. Mano, eu já falei. Eu sou açougueiro. Porra, vai açougueirar sua mãe, caralho. Tomar no cu. Eu sou rank, quero ganhar. Porra, tomar no cu, velho. Didi, não tem ninguém aqui, não, mano. Pode entrar. Porra, o Hiro tava quebrando aqui, ô. Pode entrar, Didi. Tá de boa. Pode entrar. Massa, que enche o saco. Ai, caralho. Já destruí bench também. Pode abrir. Beleza. Hora de abrir uma nova entrada. Ativando o drone. Ô, o Doc tá no pixel que você tava lá, Didi. Ah, da hora. Tá naquele pixelzinho que você tava, mano. Matou o Doc, ô. Ah, não. Matou o Pus. Didi, abre aqui, ó. Abre aqui, Didi. Tá lá na outra bomba, Thiago? Abre aqui, abre aqui, Didi. Abre aqui. O Chelsea tá indo lá. Abre aí que eu vou tentar plantar. Mal, tu tá perguntando tão grave, ó. Sim, pode sim. Ah, cê não. Ui, aprendeu errado. Nossa. Nossa, cara, aprendeu errado. Essa é uma aliada bem-sucedida. Onde ganhou, né? Porque eu mandei GG. Olha lá, mandei lá. Aprendeu errado, hein? Uau, moleque. É rumo a diamante, filho. Cê é louco. Só vai sem choro. Olha aí, ó. Tem que for o melhor de novo. Porra, mato muito, Thiago. Cê é louco. Eu tô matando demais. Matou quase, filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.